Item de número 6, processo 48.500.0053.10.2016.81. Reajuste tarifário anual de 2017 das centrais de geração ANGRA 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017. Relator, diretor André Pepitano da Nóbrega, informo que tem pedido de sustentação oral. Senhoras, deixa eu fazer uma colocação que foi me informado que no dia 20 de janeiro, que está previsto aquela reunião presidencial no Rio de Janeiro para tratar da revisão, é feriado. Então, eu estou alterando para o dia 19. Então, é só para fazer essa alteraçãozinha, porque senão a gente... Então, só reforçando o que disse o relator, a audiência pública, a sessão presencial, não é isso? Do processo que nós abrimos para discutir o aditivo contratual e a própria revisão tarifária da Light, que nós tínhamos sinalizado com o dia 20 de janeiro, será no dia 19 de janeiro de 2017. Bom, a lei nº 12.111, de 2009, determina que o pagamento pela geração da energia das centrais de geração núcleoelétricas, de Angra 1 e 2, pertencentes a eletronuclear, deve ser rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição do sistema interligado nacional, mediante receita proveniente da tarifa calculada e homologada anualmente pelo ANEL. E a resolução normativa 695, de 2016, aprova o submódulo 6.7 do PRO-RETE, que descreve a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica de Angra 1 e 2. Conforme o PRO-RETE, a receita de venda da energia elétrica de Angra 1 e 2 é calculada com periodicidade anual, com ciclo de revisões tarifárias periódicas a cada três anos, a partir de 1º de janeiro de 2016. Nos demais anos, é realizado o reajuste tarifário. E após a audiência pública 63 de 2015, foi aprovada a resolução homologatória nº 2006, de 2016, com o resultado da segunda revisão tarifária periódica da central de geração. A resolução homologatória 2.179, de 2016, estabelece, dentre outros itens, as cotas partes e os montantes anuais de energia referentes às usinas de Angra 1 e Angra 2, que devem ser alocadas às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional em 2017. Em 14 de novembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. Em 24 de novembro, por meio de carta, a eletronuclear encaminhou os pleitos para o processo de reajuste tarifário de 2016. Em 14 de dezembro, foi emitida a nota técnica de nº 401 da SGT, com o cálculo da receita de venda das centrais de geração Angra 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017, ao relatório. Convido o Leonardo Santos Guimarães, para fazer uso da palavra, ele é representante da Eletrobras Termonuclear. Bom dia a todos, senhores diretores, é um prazer estar aqui com os senhores. Eu queria só pontuar algumas coisas, muito rapidamente, né? Primeiro é congratular e agradecer as áreas técnicas da ANEL que conduziram esse processo, porque foi um processo extremamente transparente, onde houve a possibilidade de a gente acompanhar passo a passo e que nos permitiu subsidiar os técnicos com as informações de forma, quando necessário, de forma oportuna. Então, a gente queria ressaltar esse ponto, que para nós foi muito importante essa nota, porque nós estamos fazendo a primeira reajuste depois da revisão que foi feita. Outro segundo ponto que eu gostaria de marcar é agradecer também a disponibilidade do senhor diretor relator, que teve, abriu espaço em sua agenda para algumas reuniões técnicas, né? Com o pessoal técnico, e eu acho que foi uma oportunidade da empresa expor as suas peculiaridades, né? E contribuir para o entendimento das áreas técnicas da ANEL, de vários aspectos bastante peculiares da geração elétrica nuclear, né? O tema relevante durante esse reajuste, efetivamente, foi o tema combustível, né? Que é a primeira vez um reajuste feito sob a condição de parcela A, né? E o combustível nuclear, ele tem algumas peculiaridades, tanto econômicas como técnicas, né? A peculiaridade econômica é que ele representa de 15 a 20% do custo total do megawatt-hora, né? Em comparação, por exemplo, com o custo do combustível térmico, térmico convencional, que representa percentuais muito superiores. E tem algumas peculiaridades técnicas também. Primeiro que ele não é de fluxo, né? O combustível é produzido por uma longa cadeia e ele é feito em bateladas, ele não tem um conceito de fluxo como os demais combustíveis térmicos. E ele funciona em ciclos de três anos, com recargas anuais, né? Ou seja, num ano a gente está pagando o combustível que está sendo queimado, pagando o final do combustível que foi queimado no ano anterior e já iniciando o pagamento do combustível que vai ser pago no ano seguinte, né? Isso é uma característica, é mais ou menos uma analogia, como se a gente tivesse uma bateria no nosso carro, onde a gente trocasse periodicamente o número de placas dela, se fosse a recarga. Também, do ponto de vista comercial, né? É uma situação bastante peculiar, que nós convivemos um monopólio, que dois monopólios convivem, né? O monopólio da geração elétrica nuclear convive com o monopólio da produção do combustível nuclear e no final fica uma situação comercial, um monopólio negociando com o monopsônio. Ou seja, nós somos o único cliente da indústria nuclear do Brasil, mas também a indústria nuclear do Brasil é o nosso único fornecedor. E o ponto grave disso aí, que considero que levar, é que esse monopólio do combustível nuclear, ele não possui uma regulação econômica. Não existe uma instância de regulação econômica desse monopólio, né? Se supõe que todo monopólio necessite de uma regulação econômica, esse monopólio não tem essa regulação econômica, o que cria situações muito peculiares, né? Então, sobre esse aspecto, eu acho que a conclusão de todo esse processo foi a identificação, do nosso ponto de vista, da necessidade de pequenos ajustes no PRORET, que se aplica a esse cálculo, né? E isso vai ser objeto de uma demanda, de um requerimento específico nosso, que nós iremos fazer em breve sobre esse aspecto da possibilidade, consultando a possibilidade de uma revisão no PRORET, contemplando certos aspectos que foram identificados durante esse processo. Mas eu não poderia deixar de citar, para concluir, o problema da revisão tarifária de 2015, né? Como o processo foi apresentado, essa revisão tarifária ocorreu, efetivamente, em 2015, porém, posteriormente, nós colocamos dois recursos, né? Os senhores se lembram, né? Mais ou menos há um ano atrás, né? Foi um tema até que foi bastante debatido entre os próprios diretores, né? Nessa discussão, aspectos que depois deram origem a recursos, que estão ligados aos custos de operação e manutenção, que vem causando um grave desequilíbrio econômico-financeiro na empresa. E é um tema que foi bastante discutido, e também, em menor impacto em escala, é o fundo de descomissionamento, né? E aí, no fundo de descomissionamento, a gente entra num tema também delicado, que é o fato de nós temos duas agências... Nós temos uma outra agência reguladora, que é a Comissão Nacional da Energia Nuclear. Obviamente, essa agência reguladora, ela é de natureza técnica, porém, no tema fundo de descomissionamento, ela sim faz regulação econômica, estabelecendo cotas anuais a serem depositadas e verificando cálculos atuariais, e isso é um condicionante da própria licença de operação. Então, nós vivemos uma situação um pouco conflitiva, na medida que o regulador econômico, Senem, no caso do fundo, ele estabelece um requisito e a ANEL, o regulador econômico de energia elétrica, estabelece valores que não são compatíveis. Isso é um tema que eu acho que seria importante, ao longo do tempo, se ajustar. Nós temos conversado bastante com a Comissão Nacional da Energia Nuclear sobre esse aspecto, e eu acho que isso é um tema para se aprofundar em 2017. E, por último, só para concluir, eu gostaria só de ressaltar, essa situação de dupla regulação, Comissão Nacional da Energia Nuclear e Agência Nacional da Energia Elétrica, ela cria algumas condições que, no mínimo, são objetivos conflitantes que têm que ser, de alguma forma, conciliados. Por exemplo, as condições da licença de operação que nós temos da Comissão, ela impõe uma série de custos de OIM que são inflexíveis, ou seja, não são custos gerenciáveis. Quando se diz que a eletro-nuclear precisa reduzir os seus custos de OIM, a margem de flexibilidade que se tem para a redução desses custos é reduzida pelas imposições, várias imposições que têm efeitos diretos sobre os custos de pessoal e de material. Eu diria aos senhores dois exemplos, um mais complexo e um bem simples. Todos os senhores sabem, após o acidente nuclear de Fukushima, foi elaborado um plano de resposta onde se exigiu, o nosso regulador nuclear exigiu uma série de disposições complementares. Essas disposições complementares implicam em custos fixos de OIM, por exemplo, aumento de pessoal em certas atividades que não existiam antes, e também custos de material, que acabaram sendo arcados com a obra de manutenção, como dispositivos portáteis, uma série de coisas que não é uma particularidade nossa, no mundo todo fez isso. Ora, esses custos são impostos, nós não temos flexibilidade de reduzir esse tipo de custo. Esse é um exemplo mais complexo, mas num exemplo bem simples, nós enfrentamos recentemente, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela proíbe que nós possamos usar empregados terceirizados no serviço de vigilância e segurança dentro das usinas. Uma atividade que tradicionalmente é terceirizada em vários locais, no nosso caso, a normatização de segurança não permite esses vigilantes. Eu falo isso porque isso é um problema que nós enfrentamos com grande dificuldade para poder fazer concurso público, porque saíram os vigilantes e nós não tínhamos como substituí-los. Conseguimos realmente chegar lá, mas foi bastante complexo. Eu estou dando isso só a título de exemplo. Um outro exemplo também, por exemplo, são efetivos mínimos de turnos de trabalho que a gente tem estabelecido, a gente não pode reduzir mais do que aqueles requisitos técnicos. Então, quer dizer, um pouco a conclusão que a gente faz disso é que esses valores de OIM, que os reais são bem muito superiores hoje praticados à receita regulatória correspondente, ela sem dúvida é um incentivo a eletro-nuclear melhorar a sua eficiência, só que é muito importante entender que as margens que se tem de redução de custos de OIM são limitadas por uma parcela significativa desses custos, são impostos pela regulação. A nível geral, como isso é um fato em todo o mundo, quando se busca, quando se fala em melhoria de eficiência de energia nuclear, de geração elétrica nuclear, a busca maior não é na redução dos custos, é no aumento da produtividade. Então, a busca por fatores de capacidade cada vez mais altos, a busca da otimização do uso do combustível, consumindo cada vez menos combustível para gerar energia, e não naquela redução dos custos de OIM, simplesmente com a redução de pessoal, material, serviços e outros. Então, essa é uma estratégia no mundo todo, e nós fazemos isso e temos farto material para demonstrar que vemos buscando significativas melhorias de eficiência, olhada dessa ótica. Olhada da ótica da redução de custos de OIM, talvez a nossa busca poderia dar a impressão de que poderia ser melhor feita. Sem dúvida, sempre haverá margens para melhorias, sempre, mas é importante entender que nós temos limites que não podem ser ultrapassados, porque o nosso setor é severamente regulado, a parte operacional dele, sem paralelo, com outras áreas de geração de energia, como seja hidroelétrica ou as energias térmicas convencionais. Bom, então, eu diria, só para concluir, o fundo de descomissionamento, então, essa disposição da regulação nuclear, ela tem entrado também em conflito, e eu acho que seria objeto, durante esse ano, de estabelecer uma metodologia específica para a definição dos valores, das cotas anuais do fundo de descomissionamento. Bom, finalizando, meu tempo está acabando, eu agradeço muito a atenção dos senhores, e, mais uma vez, agradecer, congratular esse processo, como foi conduzido, com a transparência dele, e agradecer a disponibilidade, não só do diretor, como dos da área técnica do processo. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Tem seis e sete, tratam de reajustes tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Bom, a relatoria agradece as palavras, Leonardo, de fato, esse foi um processo que exigiu interações, que eu diria, além do convencional, mas foi muito importante para finalizar a sua condução. Bom, na nota técnica 401 de 2016, a SGT explicou que, no reajuste tarifário anual, a receita fixa das centrais de geração Angra 1 e 2 era obtida pela soma da parcela A, da parcela B, e dos componentes financeiros denominados parcela de ajuste. A superintendência esclareceu ainda que, de acordo com o submódulo 6.7 do ProRet, a parcela B, definida no último processo de revisão, era atualizada pelo IPCA para o presente processo. Já a parcela A era composta pela soma dos seguintes itens, é o custo de transmissão, rede básica e conexões, encargos setoriais, fundo de descomissionamento e o custo de combustível nuclear. Em relação ao custo da rede básica e conexões, a SGT considerou as tarifas de uso do sistema de transmissão e os encargos de conexão, definidos, respectivamente, nas resoluções homologatórias 2.099 e 2.098, ambas de 2016. Além disso, considerou os montantes de uso do sistema de transmissão, um mosto vigente no termo aditivo 7 ao contrato de uso do sistema de transmissão 89-2002, e que resultaram em cobertura tarifária de R$ 104.287.000,00, aproximadamente. Os encargos setoriais somam R$ 73 milhões, aproximadamente, e é composto pela taxa de fiscalização, a RGR, o operador nacional do sistema. A superintendência, no caso da SGT, comentou que o fundo de descomissionamento consistia em reserva financeira necessária para o desmantelamento das centrais de geração 1 e 2 após o desligamento. Explicou que o cálculo do fundo considerou a estimativa de recursos necessários para o descomissionamento das centrais, a vida útil remanescente estimada e a cobertura tarifária concedida anteriormente, conforme o procedimento estabelecido no PRORET. Para a definição da taxa de câmbio, a SGT manteve o procedimento de cálculo adotado no último processo tarifário, deslocando a janela temporal em 12 meses para o cálculo da média. Assim, para o ano 2017, o fundo de descomissionamento resultou em cobertura tarifária de R$ 62.889.000,00. Quanto ao custo do combustível nuclear, e foi aqui que efetivamente exigiu um pouco mais para se entender melhor a sua composição, então quanto a esse custo, foi adotada a média do faturamento dos anos 2015 e 2016, o que resultou a princípio em R$ 528.000.000,00. alegou que o procedimento do PRORET estabelece que a receita fixa das usinas de Angra 1 e 2, com base na média dos faturamentos corrigidos nos anos anteriores, e que esse critério não tem acompanhado a realidade dos gastos de aquisição do combustível nuclear, junto ao seu único fornecedor, que é a indústria nuclear do Brasil. E é entendimento do eletro nuclear que a forma mais adequada para o estabelecimento da receita para o combustível nuclear seria a aplicação do reajuste tarifário anual e nas revisões tarifárias trienais da estimativa de gasto com base dos valores de faturamento correspondente aos eventos anuais de fabricação, previstos contratualmente em comum acordo com a INB no cronograma das recargas de Angra 1 e 2. Quanto ao tratamento pleiteado para a receita, a SGT se posicionou contrária à solicitação da empresa, considerando que esse tema foi amplamente discutido no processo de revisão tarifária de 2016, sendo inclusive objeto de um recurso administrativo interposto pelo eletro nuclear. A superintendência lembrou que na revisão tarifária o pleito fora indeferido pela diretoria da ANEL e que o despacho 911 de 2016 institui a manutenção da média do faturamento dos dois anos anteriores ao processo tarifário, regra que foi estabelecida no PRORED. No recurso, a diretoria reconheceu apenas a reavaliação da forma de atualização monetária dos valores faturados, que passou a considerar os índices de reajuste de cada contrato e não uma cesta de índice, atualizando-se cada fatura até a data do processo tarifário, que tem fatura em dólar, fatura em real e fatura em euro. Antes se fazia uma cesta média e agora não. Individualizou-se e estabelece cada índice para cada valor. A SGT afirmou que esse procedimento foi adequadamente incorporado no cálculo. A nota técnica apresentou o valor de R$ 1,995,000,000 para a parcela B, resultando da aplicação da variação do IPCA de 6,99% sobre a parcela B de R$ 1,865,000,000 definido na revisão anterior. A SGT indicou que, com relação aos componentes financeiros, as parcelas de ajustes foram calculadas considerando a cobertura tarifária mensal de 2016 e os valores mensais pagos à rede básica e conexões de encargos. E observou que também incluíram os cálculos do reajuste decorrente da correção da parcela de ajustes da taxa de fiscalização obtida no último processo. Bom, a superintendência apurou ainda a parcela de ajustes associada ao custo de combustível nuclear após validação da fiscalização da superintendência de fiscalização econômica e financeira, conforme memorando 666 de 2016 e 678 também de 2016. E dentre outros itens, a eletronuclear pleiteou o reconhecimento tarifário do valor de R$ 81.999.000 a preços históricos referentes ao pagamento de faturas com competências do ano de 2015. Sobre esse tema, a SGT informou que o item 35 do submódulo 6.5 do PRORETE estabelece que a apuração da parcela de ajustes associada ao custo do combustível nuclear será realizada após a validação da fiscalização da ANEL sobre os valores efetivamente pagos e a eficiência do gasto, limitadas competências posteriores à data da revisão tarifária. E diante da regra imposta, a superintendência negou o pleito justificando que o custo de combustível fora componente da parcela B até a última revisão tarifária. E por esse motivo, a gestão dos recursos destinados ao pagamento da INB fora exclusivamente de competência da eletronuclear. Nesse sentido, como todos os outros itens que compõem a parcela B, custos operacionais, por exemplo, os valores eram referência de custos, que foram adotados na cobertura tarifária definida na revisão periódica de 2012 e atualizados no processo de reajuste tarifário subsequente. Portanto, segundo a SGT, não existia qualquer previsão de ajustes entre a cobertura e os valores efetivamente incorridos. Desse modo, entende-se que não deve ser reconhecido nenhum passivo referente às competências anteriores à segunda revisão, homologada em dezembro de 2015. Bom, a eletronuclear solicitou ainda o reconhecimento de R$ 143 milhões referente a faturas emitidas em 2016, mas que ainda não haviam sido pagas até o encerramento da instrução do processo. Reconhece-se a alegação recorrente da eletronuclear de desequilíbrio entre a capacidade de pagamento e os custos efetivos com o combustível nuclear, proveniente da grande variação cambial observada nos últimos anos e também da cobertura tarifária insuficiente para os compromissos firmados com a INB. Esse desequilíbrio no fluxo de caixa da eletronuclear, segundo a empresa, teria causado a transferência de pagamentos de montantes significativos de faturas para os anos posteriores, bem como obrigado à reprogramação de atividade de produção das recargas de ANGRA-1 e ANGRA-2. Nessas condições, entende-se razoável propor tratamento específico para as faturas emitidas no ano de 2016. Então vejam, o submódulo 6.7 do PRORET estabelece a inclusão na cobertura tarifária da eletronuclear de previsão baseada no faturamento anterior, enquanto na parcela de ajustes são admitidas apenas as faturas pagas. Nessas condições, o desequilíbrio se manteria no fluxo de caixa da empresa e se perpetuaria em 2017. Observa-se ainda que a ANEL aplicaria dois movimentos tarifários de efeitos contrários em processos subsequentes. O primeiro, de caráter negativo, decorrente da comparação do valor pago inferior à cobertura tarifária integral, devido à rolagem das faturas. O segundo, positivo, com a comprovação desses pagamentos em anos subsequentes, elevando o componente financeiro e, consequentemente, a tarifa. Esses movimentos tendem, senhores diretores, a ser recorrentes nos próximos anos, caso não se equilibre o fluxo de caixa da empresa. E, diante dessa situação, a Relatoria propõe, excepcionalmente para este processo tarifário, flexibilizar a regra aprovada para o cálculo da parcela de ajuste, reconhecendo o pagamento de todas as faturas referentes à competência de 2016. Assim, o efeito negativo da componente financeira é reduzido nesse momento, contribuindo para ajustar o fluxo de caixa da eletronuclear. E, ao adotar essa regra excepcional em 2016, deve-se observar, no entanto, regras que preservem o consumidor. Ao assumir que essas faturas serão pagas com atraso em 2017, com recurso arrecadado na receita da empresa em 2016, propõe-se que sejam devolvidas às distribuidoras cotistas as diferenças obtidas na remuneração financeira, a taxa Selic, aplicada sobre duodécimo da cobertura tarifária em atraso, no período entre o mês de competência até o efetivo pagamento da expectativa fatura. O que eu estou dizendo aqui, senhores diretores, é que, no ano de 2016, havia uma previsão para pagamento do combustível. Então, foi recebido na tarifa. E que o pagamento, ou seja, é devido à empresa nuclear, mas não foi efetivamente feito. Então, pela regra, a gente retiraria esse valor quando a empresa fizesse agora em 2017, em 2018 a gente recolocava o valor. Mas é uma empresa que já vem com um convalescente aí com o seu caixa, isso ia causar grande transtorno. Então, qual que foi a proposta alternativa excepcional para esse ano? A gente não retira da tarifa que vai ser estabelecida agora o valor que não foi pago em 2016. É, devido, vai ser pago. Só que deveria ser pago em 2016, mas vai ser pago agora. Então, ia afetar o caixa da empresa. E aí, o que é que se faz? É um mero empréstimo. Então, ou seja, em vez de eu retirar para devolver em 2018, eu mantenho e a empresa corrige, devolve para o consumidor, corrigido pela Selic. O consumidor ganha a Selic. Eu acho que é uma medida muito equilibrada buscando a solução do problema. Exato, que é a mesma remuneração da CVA. Bom, mediante a aplicação das regras propostas, a parcela de ajuste eletronuclear resulta, então, em R$ 40.998.408,61. Sobre a tarifa da central geradora de Angra 1 e 2 para o ano 17, considerando os cálculos consolizados na nota técnica em 401, bem como a discussão exposta nesse voto, é apresentada na tabela 2 o comparativo entre os valores propostos para 17 e o último processo tarifário. Então, a gente tem aqui de parcela A, que foi corrigido pelo IPCA, que foi 1.995 do ano passado, 1.865. E aqui tem os componentes da parcela A, chama atenção para o custo de combustível, está sendo alocado agora R$ 528. Ano passado foi alocado R$ 515 milhões. E aí entra, então, com a parcela B, e nós temos um total de 2.765 de econômico, né? Aí tem a parcela de ajuste, a fiscal física, tal sorte que a receita chega a R$ 3.087 milhões. Destaca-se que a atualização da parcela B teve grande impacto no reajuste de 4,55% em função da variação do IPCA no período. A parcela A contribuiu com o aumento de 1,44, decorrente do aumento do fundo de descomissionamento. E, finalmente, os componentes financeiros tiveram impacto de 1,30 na composição da receita fixa de 17, em virtude, essencialmente, do ajuste do custo de combustível. Então, a tarifa de R$ 224,21 o megawatt-hora deverá ser considerada no reajuste tarifário da concessionária de distribuição cotista, referente ao ano de 17, e esse valor foi construído a partir da receita fixa e do montante anual de energia elétrica a ser rateado entre as distribuidoras cotistas de 1.572,22 megawatts médios, deduzidos das perdas e do consumo interno. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0053.10.2016 de 1881, voto pela aprovação da resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar a receita fixa de R$ 3,87.988.76, no reajuste anual de 2017 das centrais de geração Angra 1 e 2, a vigorar 1º de janeiro de 2017, e fixa a tarifa de R$ 224,21 de megawatt-hora, relativa à energia proveniente das geradoras Angra 1 e 2, a ser considerada no reajuste tarifário das concessionárias de distribuição cotista, referente ao ano de 2017. É o voto. Em discussão. Bem, a primeira dúvida aqui é, porque é um processo diferenciado, como ficou claro, mas qual era a tarifa anterior, que passa agora a R$ 224,21? Quantos por cento de aumento foi? Quanto? Fala ali, por favor. Essa é uma informação importante. Ela está de uma maneira indireta, mas é importante que quem está acompanhando saiba de que ordem é o reajuste. Era aproximadamente R$ 207,00, em torno de 8,5%. Em torno de 8,5%. No geral, foi um reajuste, vamos dizer assim, bem razoável, dentro do patamar de inflação. Bem, outro ponto, ver se eu só entendi o que você propôs, porque aqui é uma lógica de que nós colocamos aquele exceção que você sugere, que nós tínhamos aprovado, que eu coloco o recurso no pressuposto que ele vai ser pago, a regra posta é que se ele não for pago, eu tiro, depois, quando ele de fato for pago, eu reintroduzo na tarifa. O que você está propondo é dizer, essa oscilação, essa entrada e a retirada do fluxo, causa uma perturbação na gestão do fluxo de caixa, que certamente já não é fácil lá pelo eletro nuclear. Então, você está propondo que mantenha no pressuposto que agora ele vai pagar e, quando pagar, ele paga a remuneração, que é a mesma da CVA, Selic, não é isso? Isso, porque, inclusive, é devido, né? Ele foi faturado pela INB e tem que pagar. Agora, não, eu não tenho objeção. Só eu reforço o alerta, sim, que é claro que isso aqui, como ele tem natureza de parcelar e está na tarifa, teve o fluxo de recurso para pagar. Claro que não teve de outras coisas, né? Mas é para também não virar uma bola de neve. Eu sei que isso é da competência da empresa gerir o seu fluxo de caixa, mas é importante que isso seja entendido como uma situação, de fato, excepcional, para que não haja, vamos dizer assim, a repercussão disso nos próximos anos. Então, precisa resolver essa questão para não ter uma característica de um recurso que foi arrecadado com essa finalidade, natureza, portanto, parcela A, e não seja honrado lá o compromisso do combustível. Tem mais uma observação, Romil, que na condição desse processo ficou muito claro uma discussão que recomendo a eletronuclear, que já introduza no início de 2017 aqui na agência. Porque a metodologia nossa aprovada, conforme a área bem coloca, foi até objeto de recurso e não foi acatado, qual que é o valor que eu vou adicionar na tarifa para o combustível? Então, ele tem a previsão da INB e a gente tem um histórico que mostra uma diferença grande entre a previsão e o faturado. Então, a nossa metodologia diz, olha, nós vamos adotar como valor do combustível a média dos dois últimos anos. E o que a eletronuclear coloca é que eles têm necessidades adicionais, têm uma história de estoque, têm um monte de outros argumentos técnicos que nem sempre o custo da INB vai representar a média dos últimos dois anos. Em algum momento tem que ser feito algo adicional lá que transcende essa média e pode desequilibrar a empresa porque eles têm que pagar a INB. E a metodologia não permite. E que em 2015 e 2016 eles foram rolando essas ações para comportar a tarifa na média. Mas que chegamos aqui a um estrangulamento que em 2018 não vai repercutir de forma adequada. Então, oriento que traga essa discussão já em janeiro aqui para a agência para que quando formos estabelecer a tarifa no final do ano, essa discussão já esteja sanada e já encaminhada. É importantíssimo isso. André, eu concordo com você. Realmente o processo da eletronuclear, como foi citado na sustentação oral, ele é muito particular, muito específico. E, de fato, na revisão houve uma intensa discussão, debate do assunto. Certamente aperfeiçoamento deve existir. Tendo sido identificado, é bom que seja feito realmente o quanto antes para quem não corre o risco de chegar no próximo processo e não ter feito essa questão. Só um último comentário. Eu concordando também, dada essa característica, e talvez a gente tenha que ter mesmo essa compreensão de que é um segmento que tem diferenças e tem características próprias. Então, foi comentado que talvez a busca mais, um resultado mais concreto é na eficiência da planta, mas, evidentemente, isso não foi falado nada diferente do que eu vou comentar, certamente tem espaço também na eficiência da gestão dos custos. Então, esse sinal de eficiência que é válido para todos os serviços regulados e tarifados não é diferente para o eletronuclear. É importante ter essa dimensão também muito bem tratada, porque, senão, esse desequilíbrio no fluxo de caixa vai perturbar todo o processo. E eu acho que a outra questão que o senhor coloca, evidente que escapa aqui a anel, mas também tem que buscar uma certa harmonia nesse conjunto de regulação que o segmento nuclear está sujeito, aparente, às vezes até aparente conflito, quando o senhor bem coloca que tem algum assunto que é tratado por duas agências distintas. E essa característica de, eu achei interessante o senhor colocou, essa característica de monopólio, estar negociando com monopólio, deve ser uma experiência interessante. Bem, então, é isso. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor, então, decidiu por homologar a receita fixa de R$ 3.087.988.768,00. Esse valor, no reajuste tarifário anual de 2017, das centrais de geração Angra I e II, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017, e também por fixar a tarifa de R$ 224,21,00 por negócio de hora. Isso relativo à energia proveniente dos geradores Angra I e II, a ser considerado nos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição cotistas referentes ao ano de 2017. Como esclarecido, essa tarifa representa um reajuste da ordem de 8,5%, em relação ao ano anterior. Próximo item.